O governo não precisa fazer alguma coisa, tchê? Sim. Os impostos deixam o nosso charque muito caro, tchê. E o charque da região platina, mais barato, está acabando com a nossa economia, tchê. O que é charque? É uma espécie de carne seca, aquele... O governo pelo menos tem que estabelecer o monopólio do sul na comercialização do charque, bá. E se ele não fizer isso, tchê? Se ele não fizer, a gente faz. O quê, tchê? A revolução! A revolução! A revolução, barbaridade! Opa! Senhor governador! O que foi agora? Não vê que estou comendo meu charque e tomando meu chimarrão? Ah, me desculpe, governador, mas... Mas os fazendeiros do sul liderados por Bento Gonçalves exigem sua renúncia. Justo agora? Na hora do meu almoço? Mas que petulância! Eles querem invadir a capital? E vão lutar contra o exército do império usando o quê? Farrapos? Vai ser uma revolução dos farrapos? Uma revolução farropilha? Por acaso? Ora, faça meu favor! E o que o governador vai fazer? Terminar o meu charque, é claro. Agora, fora daqui! Viva a revolução! O charque é nosso! O que uma bela dona faz em uma guerra como esta? O que é? Achas que só os homens podem participar da revolução? Um dia ainda teremos uma presidente e mulher! Oh! Uma visionária! Gosto disso! E eu não gosto de você! Está se pensando que é quem? Giuseppe Garibaldi! Ao seu dispor! E a senhorita, como se chama? Ana Maria de Jesus, ripeiro da Silva Duarte de Aguiar. Duarte de Aguiar é do meu marido? Oh! Casada! Mas ela era linda Garibaldi ou era o quê? Minha velha anita! Cidade de Laguna Nossa! E será a sede da república em Juliana. Mas quem é essa Juliana? É só um nome. É só um nome da república que acabamos de conquistar aqui, em Santa Catarina. E por que Juliana e não Ana como eu? Bela dona. Não, 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 não tem a Sinez. É só um nome. E Juliana também tem Ana. Não tem? Tem. Então, agora Laguna. Depois Mundo e Videl. E depois o mundo. Onde houver injustiça, nós estaremos lá, lutando pelo povo. Vamos levar a revolução para todos os cantos do planeta? Está dizendo... Eu perdi. O gente tem um exército inteiro à sua disposição. Isso sem falar do apoio dos imperialistas americanos. E nós só temos 80 homens, se muito, perdidos aqui no meio desse matagal. Sem mulher, sem banheiro. Isso porque eu ainda não falei dos mosquitos, né? Sim, Fidel. Sim. Sei que será difícil, mas não podemos desistir. Derrota por derrota, até chegar à vitória final. Acho que isso não faz o menor sentido. Só me dizendo que uma vitória é feita de várias derrotas. Acho que o companheiro andou bebendo muito ruim. Tem que endurecer-se. Mas assim, perder a ternura jamais. Você já ouvirão falar do tal de Che Guevara que vai fazer a revolução? Ah, socorro, que pedaço de mal caminho. Ah, ele é muito gato. Eu sou muito mais o Fidel. Ah, que barba tem aquele homem. Ah, mas será que eles vão conseguir fazer a revolução? Ah, por mim. Eu convidava a ele para fazer a revolução em minha casa. Ah, em minha casa. Marcia, amante, minha vida. Sué, meu amor, o que aconteceu? Eu e Juan vamos juntar-nos a Fidel. E se era maestra. Ah, mas sim, sem mais nem menos. Na hora do povo se uniu para fazer a revolução. Viva a revolução! Viva! 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 Para baixo. Para baixo, porque aqui as paredes têm o vidro. E têm boca também. E as graudas. E se o patrão descobre que você é contra o governo, corta metade do seu salário. A meses não recebo nada. Mas metade de nada é bem pior. Sim, sim. Nós temos que ir. Promete que vai se cuidar? Prometo. Prometo que vou volver a tus braços, meu amor. Mas não esquece seu casaco. E nada de ficar andando no sereno à noite. E também tem que cobrar os dentes. E nada de rum. E nada de tiros também. Porque não vai ser nada bom um tiro na sua saúde. Quanto anos ela pensa que ele tem? Eu pensei que ele ia para uma guerrilha. Não parava na colônia de vacaciones. Viva a revolução! Viva a revolução! Viva a revolução! Viva a revolução! Trago mais notícias, presidente Fugêncio. Não me diga que o meu time de béisbol perdeu a final. Não é muito pior, meu general. Minha sogra vai passar o fim de semana na minha casa? Muito pior. O que pode ser pior do que isso? Você conhece a minha sogra? Fidel Castro e seus homens avançam sobre nós com o apoio da população. O exército deles só cresce, meu general. Como pode? A população está muito descontenta. Mas eu faço tudo por eles. Todos os anos eu compro um carro novo americano. Troco todo o meu guarda-roupa por roupas americanas. Levo meus filhos para passear em aqueles parques temáticos em terras americanas. Comprei casacos de pele. E joias americanas para minha mulher? O senhor fez isso pelo povo? Povo! Eu fiz isso para os Estados Unidos. Agora, eles vão ter que me ajudar.